Deixo de pé pra gente usar no brigadeiro napolitano, que são três etapas, primeiro o de morango, depois o chocolate e o branco. Aí pra essa receita eu usei uma lata de leite condensado, meia de creme de leite e duas colheres de sopa de pó de morango da Italaque, que é muito boa e a cor fica linda. Aí eu levei pra o fogo, mexi até que ele chegasse no ponto do brigadeiro, que é quando ele vai soltando do fundo da panela. E a gente passa a espátula no meio e ele não se junta com facilidade. Aí ele tava meio empelotadinho e como eu não tava com o fuê aqui em casa, que eu sempre dissolvo com o fuê, eu desliguei o fogo e mexi bem com a espátula até que as bolinhas se dissolvessem quase que por completo. E aí tava pronto, coloquei no plástico filme como sempre e deixei descansar pra enrolar tudo no outro dia. Aí vocês vão ver que não gruda nem nada, essa receita é perfeita. E é isso.